Anos 90 versus Hoje em Dia. Uma produção, Canal 90. Anos 90. Anos 90. Anos 90. Anos 90. Anos 90. Anos 90. Música 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 E aí, curtiu o vídeo? Então deixa seu like aqui que é muito importante E compartilha ele com a galera, mostra esse vídeo pra todo mundo Se você curtiu, vale a pena compartilhar Esparramar com a galera, fechado? Muito obrigado por ter assistido o vídeo Um grande abraço, nóis aqui e foi! Valeu!